Pessoal, estou aqui... Isso aqui é o posto 71, tá pessoal? Na BR-324 Vou mostrar ele aqui E depois vamos mostrar uma curiosidade Que raramente você vê Vocês estão vendo aí, ó Dormitório, né? É antigo, é de época, né? Você tira aí pela estrutura Essas telhas aí A janela, né? Isso é bem de época Da década de 70, 80, né? Aqui o postinho Já foi dado Uma reformulada aí na fachada Que não era assim Então tá, beleza Aí sim, perdura aqui as bombas, né? O pátio O que é interessante O curioso Desse posto Quem rodou aí na década de 70 80, aí Vai lembrar disso Que eu vou mostrar aqui, ó Que é nada mais, nada menos É o jeito certo, né? Você tá vendo o posto aqui, né? Então, pessoal Esse posto Ele ainda perdura Aqui A faixa de aceleração E desaceleração, né? Por exemplo Pra quem vem aqui É... Esse sentido aqui O contrário Foi entrar no posto Você cai aqui nessa faixa De desaceleração Né? Você vai entrar aqui Nesse abrigo ali Tá até escrito o pare E você contorna pro posto Pra sair Você tem que sair do mesmo jeito Sempre pelo lado esquerdo Tipo assim, ó Igual esse cara Dessa carreta Tá fazendo Ele tá fazendo errado O certo dele Era vir aqui, ó E fazer aqui, ó Carinha aqui, ó E você acelerar E alinhar E ir pra estrada Pra quem vem lá pra cá Não tem problema, né? Você entra lá Normal, abastece Faça suas necessidades Se eu perdoe Isso é aqui Mas é... É... Isso aqui, pessoal Isso aqui é uma raridade Hoje quase você nem vê isso aqui, ó Se vocês olhar aí Prestar atenção nos postos mais novos Né? Você nem vê Outra coisa também Que perdura As árvores, né? Você vê ali, ó Todo mundo ali Tirando um cochilo ali Uns fazendo comida, né? Então Sempre assim Sempre as árvores aí, ó Você vê aquela árvore ali É... Uma árvore antiga Pra ter aquele tamanho Né? Então tá aí, pessoal A... A gravação aí Do posto 81 Né? Vocês podem ver aí Que a estrutura antiga, né? Isso dá até um saudosismo aí Na gente aí Que... Rodou aí, né, cara Presenciou aí Década de 80 90, né? Então tá aí A gravação do posto 81 Né? Onde perdura ali O abrigo antigo O abrigo antigo A gravação do posto 81 O abrigo antigo O abrigo antigo